Agora a novela acabou, não vai mais contar com o zagueiro Germain Conte para a temporada de 2023. Após uma negociação bem complicada com o Benfica, o Coelho não conseguiu chegar a um acordo com a diretoria do clube português e as negociações estão encerradas aí. Victor, você acha que pode ser que faça falta para o esquema do Wagner Mancini ou o América dá um jeito e procura, encontra outro zagueiro para compor, para preencher esse espaço deixado pelo Conte aí? É, o América tem essa opção mesmo de buscar outra peça no mercado, mas também tem o Luan Patrick que fez um bom 2022, né, surgiu bem, zagueiro jovem, de boa saída de bola, inclusive o Vasco estava interessado no Luan Patrick. O Conte é um zagueiro muito seguro, o alto tem essa vantagem, tecnicamente não é nenhuma, nossa, Coca-Cola toda, mas é um zagueiro firme, faz o feijão com arroz bem feito, mas o América tem também as suas opções. Eu acho que o Luan Patrick pode ser uma reposição interessante, pensando até mesmo no desenvolvimento dele, mas depois de uma temporada aí, aos poucos, entrando no time, às vezes, ou formando uma dupla de zaga, ou formando uma linha de três ali também, mas pode ser uma oportunidade de consolidação do Luan Patrick no América. É, o Conte na última rodada, ele perdeu um gol de cabeça, né, que poderia sacramentar ali o América numa Libertadores, né, numa pré-Libertadores, enfim, o torcedor deve lembrar muito bem deste lance aí no último jogo do Campeonato Brasileiro, mas já que o Conte não fica aí no América, o Coelho negocia com o zagueiro Ranieri, que pertence ao Havaí. Ranieri também atua como volante, podendo ser mais uma opção de versatilidade para o técnico Wagner Mancini. Ô, Wagner, por falar em Wagner, né, puxando o link aqui do seu xará, o Mancini tem muito esse aspecto de gostar de jogadores que podem fazer mais de uma função, né, e o Ranieri pode ser um desses, né, atua ali como zagueiro, mas, caso precise, você também pode jogar mais avançado como volante, é um nome que pode agradar o seu xará aí, né? É, com certeza. Ele até já quebrou o galho de lateral direito também, então é aquele jogador que pode fazer essas três posições. Eu acho que ele é aquele cara que não é especialista em nenhuma delas, mas que em todas ele consegue entregar, sim, algo positivo. Ele é um cara muito bom fisicamente, né, ele corre bastante, ele tem um fôlego muito bom, ele jogou quase todos os jogos do Havaí no Campeonato Brasileiro, e eu acho que o destaque dele é, inclusive, com a bola, sabe? Mesmo chegando para talvez suprir uma questão defensiva a primeiro momento no lugar do Ponte, sim, eu acho que ele, com a bola, é um jogador que pode agregar bastante para o time do América. Ele tem um bom passe curto, ele dá alguns bons passes longos também, ele tem uma boa qualidade técnica, não é nenhum craque, né, a gente está falando de um jogador mais protocolar, assim, mas é bem seguro, bem seguro. Então, eu acho que ele pode ser testado em diferentes posições para o América, mesmo que o América traga outro zagueiro, ou que teste outras opções, eu acho que, se realmente se confirmar, vai ser uma contratação bem interessante, justamente para poder fazer essas várias funções dentro de campo.